Eu já lavei o meu cara Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição Que hoje vai rolar Gata bendiga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Da nossa bolada Até o sol ganhar Gata bendiga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Da nossa bolada Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata bendiga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar, até o sol raiar Gata bendiga, mas tá sem balada Gata bendiga, mas tá sem balada Dançar, bolar, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição Que hoje vai rolar Gata bendiga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar, até o sol ganhar Gata bendiga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima